Olá, o Piauí é o terceiro estado do Nordeste com o maior número de mulheres empreendedoras. Segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, 165 mil mulheres são donas do seu próprio negócio no estado e representam 36% do total de líderes empresariais. Ainda conforme o levantamento do SEBRAE, a maioria das mulheres empreendedoras é jovem e também chefia seus domicílios. Para explorar o empreendedorismo feminino no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação, recebemos em nosso estúdio aqui Carla Nery e Elisete Alves. Eu queria iniciar, Carla, primeiramente com você, porque eu já lhe conheço de muito tempo, já tive a oportunidade de fazer um quadro no programa que você apresentava, e eu queria que você contasse um pouco dessa sua história de empreendedorismo e que trouxe você hoje para também gerir uma empresa de transporte de cargas na área do marketing empresarial. Pronto, é uma alegria muito grande participar desse programa, reencontrá-lo depois de tanto tempo. Eu comecei a empreender por necessidade. Na verdade, eu comecei com a revista Fé Comércio, fazendo a revista para Fé Comércio, e precisava emitir nota fiscal e eu não sabia nem por onde começar. Então, fui atrás de abrir uma empresa, regularizar, e nessa busca de conhecimentos, eu fui conhecendo várias empresárias e eu percebi que a gente poderia aprender umas com as outras. E nessa busca surgiu a ideia de criar até um grupo de WhatsApp, que depois veio se tornar uma associação, que é a Associação Mulheres de Negócios do Piauí. Nessa minha trajetória, além da revista Fé Comércio, eu também dirigi e apresentei o programa Negócio de Valor, que foi o que você apresentava um quadro direito empresarial. E que legal ver que você deu continuidade, buscando sempre estar levando conhecimento às pessoas que estão nos assistindo. Na transportadora, hoje, a nossa vida vai dando tantas voltas. Eu me tornei mãe, casei, me tornei mãe, e a família do meu esposo tem uma transportadora, que é a Velocargas. E eu fui convidada para ser a diretora de marketing, acabei assumindo essa função. E hoje a gente traz mercadorias de São Paulo, Piauí, Ceará e Maranhão, onde a gente tem filiais. Ah, que bom, que bom. É importante a gente ver, e a ideia do programa, do nosso programa, é justamente a gente divulgar o empreendedorismo, e aqui no caso o empreendedorismo feminino, a luta que a mulher tem do dia a dia para poder empreender, e como você colocou, e ser mãe também, que deve ser um grande desafio, depois você pode falar melhor para nós como é que enfrenta esse desafio, até para que outras mulheres que estejam nos assistindo também se espelhem nesse seu trabalho e nessa sua luta de ser mãe e empreendedora. E, Elisete, você, como é que deu o seu ingresso nessa área do empreendedorismo, os desafios que você tem enfrentado? Na realidade, eu acredito que as mulheres já nascem com empreendedorismo na veia, né? Desde muito pequena, minha mãe disse que eu era muito econômica, então eu comecei a ver que essa questão de ser econômica me chamava a atenção para algumas coisas. E teve um momento da minha vida que eu até pensei, eu não quero saber de empresas dos outros, eu não quero saber de empresas minhas, eu só trabalhei, só queria saber de empresas dos outros. E comecei, né, geralmente quando eu começava nas empresas das outras pessoas, eu sempre era tipo chefe, né? Chefeava alguma coisa, era gestora de alguma coisa. E isso foi me chamando muita atenção. Então a gente vai vendo que a gente fazer, cuidar das empresas dos outros é muito bom, mas a gente precisa também entender e saber de que forma a gente pode ajudar com as nossas empresas, né? E assim, conhecer o grupo de mulheres de negócio, que hoje é uma associação para mim, me tornou essa pessoa que eu sou hoje, assim, mais forte, menos tímida, porque eu sempre digo, a Carla é que me traz para esses lugares. E assim, eu percebi que depois de 22 anos trabalhando em uma empresa, né, conversando com elas mesmo, na realidade é sendo empurrada, eu posso falar essa palavra, né, Carla? E aí eu percebi que eu queria sair dessas empresas e ter a minha própria empresa, porque eu já tinha conhecimento suficiente, eu já tinha experiência suficiente para fazer isso. E o grupo de associação de mulheres de negócios, ela me fez realmente olhar mais para o lado empreendedor. Eliseta, você tocou num ponto muito importante, que é a questão do conhecimento, né? Não é à toa também, não é resolver empreender e começar a empreender sem o conhecimento. Você falou do conhecimento, Carla, é importante realmente essa capacitação profissional para que possa, de fato, ingressar e empreender bem, né? Muito importante. Quando a gente está começando, a gente não tem conhecimento de como é que funciona o mundo dos negócios, pelo menos eu me vi assim. Então, eu fui buscar aprender, tanto com instituições consolidadas como o SEBRAE, SENAC, como também com as experiências de vida de outras empresárias. Eu acho que isso é muito válido. E por causa disso, na nossa associação, nós lançamos agora, no início desse mês, o Programa de Desenvolvimento de Liderança Feminina. Eu acho que esse é um projeto, assim, inovador. Durante um ano, a gente vai estar acompanhando essas mulheres, ensinando para elas como é que funciona a parte de gestão de uma empresa, como é que funciona, como é que eu posso trabalhar o marketing, como é que eu trabalho a gestão de pessoas, como é que eu trabalho os processos e organizo processos de excelência, a parte contábil e financeira, gestão pública, como é que é feito, que mulheres estão aí se destacando na gestão pública. Mas o primeiro momento que eu acho que é o mais importante, que o primeiro semestre a gente vai querer conhecer essa mulher e a gente quer que ela se conheça. Então, são módulos mais voltados para que tipo de liderança existe, que tipo de líder eu sou, protagonismo nas relações, como é que eu conduzo uma reunião e me posiciono ali como a gestora, quem está liderando, como é que eu organizo e medio conflitos, como é que eu evito conflitos, como é que eu posso mediar situações, a importância de nós estarmos juntas. Tem um módulo que é sobre associativismo, a gente até colocou o título, que é o nosso slogan, juntas somos mais fortes. E o último módulo, que é liderança de alta performance e felicidade, que vai ser com a doutora Cláudia Claudinho. Então, assim, o programa está realmente fantástico. Durante um ano, são só 40 vagas, então as pessoas têm que buscar rapidamente a nossa associação. É se inscrever, depois podem até falar, divulgar para as pessoas que estejam nos assistindo, que elas possam procurar e se inscrever. Elisete, você é presidente dessa associação, a Associação Mulheres de Negócio. Como é que deu a sua chegada nessa associação? E o que que, além do curso que eu estou vendo aí que a Carla já está divulgando, o que que Mulheres de Negócio faz? Como é que ela se encontra? O que é que desenvolve? Primeira coisa, hoje a associação, ela é formal, ela é formalizada. E a gente começou, né, Carla, como um grupo de WhatsApp, como ela mesma falou. Como eu cheguei no grupo de Mulheres de Negócio, foi muito engraçado. Eu cheguei no Teresina Shopping e estava vendo o fórum de Mulheres de Negócio. Era um evento, assim, magnífico. E eu sou muito curiosa. E eu cheguei e comecei a ver aquelas meninas, tantas mulheres lindas, maravilhosas, alegres, sabe, assim, conversando entre si. E isso me chamou a atenção. Então, a partir dali, foi paixão à primeira vista. E, assim, estar hoje como presidente, para mim, é um grande desafio. Primeiro, que, assim, eu tinha muitas responsabilidades fora daqui. Então, a gente vai percebendo, com o passar do tempo, que a gente quer muito mais, né? E o Grupo de Mulheres de Negócio, ele não faz, ele não só dá conhecimento, ele não só faz parceria, ele não só trabalha network, mas ele trabalha principalmente o empoderamento feminino. Por quê? As mulheres, por trás de toda grande mulher, tem uma grande história. E uma história de superação. Então, é nisso que a gente bate forte. A gente tenta mesmo estar próxima, a gente chama as mulheres para a associação, a gente orienta, a gente briga, né, Carlinha? A gente chama para conversar e tudo. Mas, principalmente, a gente quer que essa mulher cresça, a gente quer que essa mulher seja mulher, e seja mulher de negócios, seja feliz, sabe? Porque a felicidade, para uns, a felicidade que é para mim não é para você, mas quando a gente está junto, a energia que tem lá é muito boa, muito boa. E a gente tem uma criatividade, a gente tem uma, sabe assim, um querer que faz, mesmo que a gente esteja, às vezes, cansada, cheia de problemas, cheia de... A gente é mulher. A energia que gera é muito positivo, né? Então, mulheres de negócios, pode-se dizer que é um espaço onde as mulheres se sentem, né, representadas também naquela associação e defendidas. Porque, como você colocou, a Carla também já tratou disso, das dificuldades do que é empreender, e você disse, lembrou bem, né, uma grande mulher é uma grande guerreira e tem uma grande história. Então, e Carla, eu lhe acompanho desde a revista Fé Comércio, da época que você fazia essa revista, e eu via toda a sua luta, a sua correria. Como é que exemplo você pode dar ou transmitir para as pessoas, para as mulheres que nos assistem principalmente, dessa grande mulher que você é, né, nessa luta pelo empreendedorismo? Agradeço. Eu acho que, assim, eu busquei sempre defender o empreendedorismo feminino do Piauí. Eu acho que a gente tem que abraçar uma causa, e essa é uma causa que eu abracei naturalmente. Eu fui sentindo as dificuldades e eu percebi que aquilo ali a gente poderia ajudar outras pessoas. E acho que hoje, assim, a associação, ela cumpre esse propósito porque ela vai muito além de negócios. Nós nos tornamos uma família. Nós nos tornamos amigas, né, de verdade. Então, como a Elisete disse, a gente se preocupa uma com a outra. Então, a gente não quer saber só como está o negócio dela, a gente quer saber como ela está, os momentos que ela vive. A Elisete perguntava agora, pô, como é que estão os meninos, né? Porque quando eu me tornei mãe, eu tive que ressignificar a mulher de negócios. Foi uma fase, assim, que antes eu vivia, aquele ritmo frenético de produzir, de estar em muitos eventos, eu tive que dar uma desacelerada e estar mais perto acompanhando a rotina deles. E, por conta disso, acabei até desativando um pouco as ações da minha empresa, da Opala, e assumi a direção do marketing na transportadora. E, assim, para a gente, para mim foi uma opção que me permitiu continuar trabalhando com o que eu gosto, que é a comunicação, me reinventar, porque eu tive que aprender muitas outras formas de comunicação. Sempre trabalhei mais com uma comunicação mais direta com o público, e agora eu tenho que trabalhar tanto com o público cliente, quanto a comunicação interna. Conversava agora há pouco sobre isso com a Ana. E, assim, a gente precisa trabalhar isso também dentro das empresas. Eu acho que o principal problema que nós temos hoje dentro das empresas é a comunicação. Então, uma comunicação, quando ela não é clara, acaba gerando atriz entre os colaboradores, acaba gerando esse turno, as pessoas saindo, não fica muito tempo. Então, precisa ter bem claro o que você quer, e isso tanto por gestão quanto entre si, entre os colaboradores. Alizete, e as dificuldades? O que você, ao longo dessa sua trajetória de grande mulher também, empreendedora, quais foram, nessa trajetória, ou quais são ainda, se é que são as mesmas dificuldades, ou se essas dificuldades vão modificando ao longo do tempo, que as mulheres enfrentam para empreenderem? Na realidade, as dificuldades realmente são muitas. Mas mulher, mulher, ela tem aquela força interna, aquela força que acho que ela mesma desconhece, e é o que a gente percebe, sabe? Porque a gente bate muito essa questão da pessoa se conhecer. Então, partindo desse princípio, desse propósito, eu acho que a gente desperta, e essas necessidades, elas tornam-se até pequenas, mediante todo esse trabalho que a gente faz. E assim, você me pergunta quais as dificuldades que a gente encontra diariamente. São todas, são muitas. Mas eu acredito que a partir do momento que você quer, que você pensa mais além, que você se redescobre, que você se ressignifica, essas dificuldades, elas são menores. E se você tiver parcerias, tiver parceiras, estiver envolvida com pessoas que realmente têm, que acreditam nisso, que têm esse propósito, eu acho que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. E a gente vê também, nas nossas mulheres, a dificuldade que ela tem de se saltar, de sair de dentro dessa caixinha, desse casulo que ela tem, para ela ser essa grande mulher que só apenas a gente vê, só a pessoa que está lá de fora chega, olha, você faz um belo trabalho, você criou seus filhos bacana, você cuida bem da sua casa, você consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. E a mulher, ela precisa ouvir isso. Ela precisa que as pessoas cheguem e digam, olha, você está fazendo bem, parabéns. Eu acredito que isso seja essa mola, essa força propulsora que a mulher precise, porque atrás de grandes mulheres ou de grandes homens, as pessoas costumam dizer que tem grandes mulheres. A gente, eu costumo ver muita, posso citar aqui a dona Luísa Trajano, eu sigo aquela mulher, e perguntaram para ela se ela teve dificuldade. A filha dela um dia perguntou, e disse assim, mamãe, por que você nunca me levou no ortopedista? E ela disse, porque seu pai me levou. E eu não precisei te levar. Aí ela, mamãe, mas me diga, por que a senhora não me levou? Eu acabei de dizer que seu pai me levou, mas eu já o levei na escola, eu já o levei no shopping. Quer dizer, as pessoas cobram muito da gente, e na realidade nem sequer perguntam como a gente está, se a gente tem alguma dificuldade, onde que a gente chegou? E uma outra coisa que a gente vê comum, as pessoas quando veem, por exemplo, a Carla, hoje, o esposo dela tem essa empresa, e ninguém nunca pergunta, como vocês chegaram até essa empresa? Como vocês conquistaram? As pessoas perguntam. Dizem logo assim, olha, a Carla está numa boa, a mulher, então é isso. Dificuldade a gente tem, mas eu acredito que quando a gente tem aquela, que a gente quer conseguir algo, a gente consegue. Sem dúvida. E, Carla, hoje nós temos 22 mulheres que são dirigentes dos tribunais, e em várias empresas a gente tem hoje mulheres em posições de direção. E eu pergunto assim, qual seria o diferencial de uma mulher em um posto de direção, nas empresas? Acho que a maior característica é a sensibilidade. Eu acho que a mulher, ela por ter muito essa questão de ouvir, ela é muito mãe, ela acaba... Você não tem tantos conflitos. Eu acredito que a mulher, ela consegue deixar o ambiente mais harmônico. E assim, a maioria das empresas, elas são familiares. Se você for ver, acho que tem mais de 95% das empresas no Brasil são familiares. E eu conheço, assim, por conta desses anos de trabalhando com empresas, os formatos mais diferentes. Porque a gente vê muito pai, filho, irmão, irmã, cunhadas, mas eu já vi até marido e ex-mulher, que eram sócios em negócios. Então, assim, a gente vê que precisa, assim, o perfil da mulher, ele é mais conciliador, ele não gosta muito de conflitos dentro da empresa. Ao mesmo tempo, na liderança, isso. Falando muito da posição de liderança. É, de liderança. Porque, às vezes, dentro da empresa, muitos atletas também acontecem por essa característica da mulher ser muito comunicativa também, né? Então, assim, eu acredito que a maior característica que a mulher tem nessas posições de liderança é a sensibilidade, de querer tornar o ambiente mais harmônico. E é muito visionário. Eu acho que as mulheres, elas buscam mais conhecimento do que os homens. Em termos empresariais, as mulheres, elas vão buscar capacitação. Posso citar inúmeros exemplos, assim, do meu dia a dia, de pessoas que eu conheci. E eu vejo que os homens, dentro do negócio, eles falam, não, mas isso eu já sei e tal. Mas a mulher estava buscando capacitação, curso na FGV, em outras universidades. E trazia esse conhecimento e fez com que a empresa dobrasse, triplicasse de tamanho. É, é. Elisete, você também é consultora, não é isso? Então, como é que funciona? Que consultoria é que você dá unicamente para empresas, para mulheres também? Ou é, em geral, fala um pouco dessa sua atividade de consultora. Hoje, assim, eu preferencialmente, se eu pudesse escolher, eu estaria consultora mais com mulheres. Por quê? Porque a gente tem mais abertura, a gente tem mais confiança. mas, assim, a minha parte de consultoria é principalmente na área de gestão hospitalar, certo? E, assim, a consultoria em geral mesmo. Tá? Eu sou uma pessoa, eu sou muito, eu gosto muito de desafios, né? E eu acho que, hoje, estar consultora, para mim, é um grande desafio. Porque, de uma certa forma, me tirou da zona de conforto. Eu estava muito voltada para receber aquele saláriozinho no final do mês e tudo, e hoje, não. Isso me deixou, assim, mais... Com essa parte de consultoria, eu comecei a ver a empresa, as empresas realmente, como elas estão. Eu comecei a ver as pessoas como realmente, e saber realmente o que elas esperam. Porque é o que a gente percebe. Hoje mesmo, eu estava, eu fui dar uma palestra lá em Monsignor Gil, sobre MEI. E a gente percebe a força que a mulher tem, mas o pouco conhecimento que ela tem. Mas a gente também percebe a curiosidade. Por isso mesmo, eu resolvi seguir essa parte de consultoria. Porque eu acredito que você ser consultor, fica... Você tem mais confiança, você tem mais credibilidade. E você é você, porque você termina conhecendo muitas pessoas, você termina se envolvendo com outras áreas. Mas a Elisete Consultora, hoje, essa mulher que busca sempre um pouco mais, conhecer um pouco mais, levar o meu conhecimento dentro das áreas de saúde, porque eu fiquei, eu trabalhei muito tempo, e não assim, foi por isso que eu resolvi ir para o lado da consultoria. Porque eu queria realmente era dividir esse conhecimento que eu tinha, que eu tinha adquirido antes, para levar. Porque a gente vê muita, muita dificuldade. Muita dificuldade. principalmente nessa área, nesse segmento que eu resolvi, que foi a área de gestão hospitalar. Em nossos estúdios, estamos recebendo Carla Nery, empreendedora e participante da Associação Mulheres de Negócios, e a Elisete Alves, que também é consultora e é presidente da Associação Mulheres de Negócios. E eu quis fazer justamente uma provocação antes, que era sobre a questão do preconceito e a discriminação. Nessa trajetória de vocês, acompanhando, até por parte da própria Associação Mulheres de Negócios, como é, vocês têm visto, ou têm confirmado, esse preconceito e essa discriminação, seja na questão salarial, quanto às mulheres, seja colocarem as mulheres em posição de liderança, como é que vocês têm visto isso aqui no Estado ou mesmo no Brasil? Bom, assim, eu particularmente nunca sofri essa questão do preconceito nos ambientes onde trabalhei. Mas, vou dizer que na nossa empresa nós cometemos um período de injustiça. Nós tínhamos funcionária mulher e homem ocupando a mesma função que tinham salários diferentes. Que quando nós percebemos esse fato, nós organizamos e pagamos o retroativo. Então, assim, às vezes aconteceu no ato de contratação combinar o salário com um e combinar o salário com o outro. Aí, depois, quando nós fomos organizar o plano de cargos e salários da empresa, a gente percebeu que tinham pessoas ali que tinham salários diferentes e a gente foi organizar isso. Na verdade, eu acho que nem foi cometido como um preconceito, enfim. Mas, houve esse ato falho e depois nós corrigimos. E, graças a Deus, hoje nós temos também mulheres em posição de liderança na nossa empresa e comando e mando até mais do que... Do que os homens, né? Os homens, né? Então, nós temos a Francisca, que é a gerente de logística, que acaba mandando em todo o pessoal do operacional aqui de Terezina, né? Então, assim, é uma grande referência para a gente e a gente quer ter cada vez mais mulheres em posição de liderança, não só na nossa empresa, mas no mercado de trabalho como um todo. É, a inclusão, ela está dentro de uma ODS, né? Da ONU, é justamente isso e há um estímulo grande para que haja ou para que seja finalizado esse preconceito que algumas estatísticas ainda demonstram, né? Que as mulheres são menos bem remuneradas do que os homens. Elisete, como é que você tem acompanhado essa questão? Tá. Eu, eu... Vocês conversando aí, eu me reportando para algumas experiências que eu tive, né? A experiência, a gente vê visivelmente isso do trânsito, né? Quando a gente dá um abrecado ou qualquer coisa, a gente é mulher. Então, na realidade, a gente olha e nem é uma mulher, é um homem. Então, e uma coisa também que eu percebo é que começa dentro dela, a partir do momento que ela não acredita nela que ela pode, que ela pode ter um salário igual ou até superior. Eu acredito muito nisso. E uma vez, eu estava na empresa que eu trabalhava e, assim, eu sempre fui muito dinâmica, né? Eu conheci o de todo um pouco, conheci a empresa e eu fui receber um médico, um médico novo que vinha de São Paulo. E eu estava embaixo do... de um... Uma mesa. De uma mesa. E eu levantei, eu levantei e fiz isso para o médico que eu fui receber. Só que eu estava com uma teia de aranha no cabelo e ele não pegou, ele não pegou na minha mão, ele não disse absolutamente nada e perguntou quem era a administradora. E eu disse se era eu. E ele olhou para mim e disse, você? Eu digo, sou eu. Eu digo, mas não se preocupe, na segunda-feira a gente conversa. Quando foi segunda-feira eu me produzi. Eu botei um salto, eu botei uma maquiagem, eu mandei arrumar o cabelo e fui... entrei na sala dele e me apresentei. Olha, eu sou a Elisete, administradora da empresa, seja muito bem-vindo. Eu sei que o senhor está chegando de São Paulo para a gente é muito bom, mas eu queria que o senhor me respondesse uma pergunta. Por que o senhor veio de São Paulo para cá, para Teresina e para o Nordeste? Já que o senhor... Aí ele disse, não, lá em São Paulo não estava dando dinheiro. Eu digo, a gente fica feliz. E olha, na realidade eu não sou essa pessoa que o senhor está vendo, não. Eu vim me apresentar para o senhor porque o senhor me pediu. Então assim, termina sendo que esses preconceitos você precisa conhecê-los, você precisa entendê-los para você poder de uma certa forma quebrá-los. Na empresa que eu trabalhava, na empresa anterior que eu trabalhava, realmente eu ficava nas duas unidades. Nas duas unidades eram 24 horas e era só o que me perguntava você, mulher, fazendo tudo isso. Eu digo, não, não é a mulher, é a equipe. Mas eu vou mais a fundo, é a equipe que a mulher lidera. E eu acredito que seja isso, as pessoas elas precisam abrir mais o coração, elas precisam acreditar mais nela, que eu acho que a partir daí a gente começa a fragmentar essa questão de preconceito. É, só a identificação em si, chega a mulher, então você já está aí com um certo preconceito mesmo, isso precisa mudar e há muito trabalho em relação a isso, eu penso que as mulheres de negócios têm uma missão importante em relação a isso aí. E Carla, e na própria associação, Mulheres de Negócio, ela está presente só aqui no Piauí, só aqui em Teresina, no estado do Piauí, como é que vocês também estão atuando com as mulheres que querem empreender ou que estão empreendendo mais distantes aqui da capital, que estão no interior do estado, no litoral. Vários grupos de mulheres surgiram em Caxias, em Timor, em outras cidades próximas, inspirados no nosso grupo. e hoje a Elisete inclusive acabou de chegar de uma palestra no nosso hoje, esteve com um grupo de mulheres de lá, então assim, a gente acaba aos poucos conhecendo um pouco a realidade de outras cidades, ainda não são, digamos assim, ligadas à nossa instituição, nós temos pessoas que fazem parte, que são de Demerval, de outros municípios, mas nós não temos braços ainda em cada cidade, em outras cidades do estado, nosso objetivo também é esse, expandir as ações da Associação pelo Estado, ao mesmo tempo como a gente também quer se filiar em rede nacional e a gente tem desenhado aí se juntar com a Mulheres do Brasil, que é o grupo da Luísa Trajano. Ah, excelente. E Elisete, para 2023, qual é a programação da associação, que projetos estão sendo desenvolvidos ou vão ser desenvolvidos agora em 2023? Para 2023, a gente tem acho que talvez o maior e o melhor e o mais gostoso projeto, que é o programa de liderança feminina. Mas além disso, a gente tem outras coisas. A gente tem os encontros mensais, a gente veste essa camisa, essa linda camisa, visita as empresas, tira foto, posta foto que a gente quer que a gente consegue fortalecer. A gente faz encontros mensais, todo mês a gente faz encontros mensais e lá a gente escolhe uma empresa, uma palestrante, geralmente de dentro da própria associação e a gente quer muito mais. Inclusive, a Carla falou muito bem, a questão de ir para outros locais. Eu não falei ainda, mas eu posso falar aqui, eu estava conversando com a doutora Tereza, Tereza Tájira do Bioanálise e ela, eu não sei se eu posso citar aqui, eles venderam o grupo, eles só têm hoje 20% da associação e na nossa inauguração ela foi e o que chamou a atenção dela foi exatamente essa interação que a gente tinha, essa vivacidade que a gente tinha e ela falou, levou o nosso grupo para o laboratório SEIB que lá são 75% de mulheres e ela levou o nosso vídeo que a gente teve e eles ficaram encantados e de primeira ela vai entrar em contato e eles vão fazer uma visita para a gente aqui. Então a gente tem muita coisa a oferecer, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muitos desafios, os desafios são diários porque você vê tantas mulheres mas às vezes a gente não consegue trazê-las ou fazê-las com que ela vive esse momento mas a gente não desiste Carla, a gente está aqui para isso a gente tem eu não sei se seria nós temos um projeto chamado Entre Laços é um projeto social onde a gente capacita as mulheres mas a gente capacita as mulheres de bairros a gente já fez povoado sonho a gente fez matadouro e satélite centro social satélite São João a gente fez e a gente quer fazer muito mais inclusive mais de 200 mulheres foram capacitadas de comunidades carentes muito importante esse trabalho social mudança de vida de você ver pessoas que antes dependiam unicamente dos seus parceiros passarem a serem as gestoras do lar até a maior renda do lar porque aprenderam a fazer um biscoito um bolo a fazer um cabelo as unhas então aquilo ali fez com que elas se empoderassem isso elevou a autoestima delas um trabalho muito bacana do Entre Laços também a questão da autoestima ela é muito importante porque quando você empreende está realizando uma atividade está tendo a própria renda e às vezes contribuindo para a sustentação da própria família isso dá uma autoestima para a mulher ou para o homem também para os que contribuem para o lar financeiramente então isso é muito importante e Carla que conselho você daria para as mulheres que estão nos assistindo e que gostariam de empreender ou que tem algum receio às vezes como você disse sabe fazer um bolo sabe fazer um biscoito sabe ajeitar o cabelo de outra pessoa mas fica presa porque fica com receio de disputar o mercado ou de começar as dificuldades são muitas que conselho você daria para essas mulheres acho que o primeiro conselho é buscar conhecimento ela buscar se capacitar saber fazer bem aquilo que ela faz aprender a divulgar esse negócio eu acho que ela tem que hoje dominar as redes sociais ela tem que saber criar um Instagram ela tem que divulgar seja o bolo dela fazer o cada venda que ela faça faz uma fotozinha ali divulga sei lá cria uma lista de transmissão manda para os seus clientes o que você está fazendo vai ali fidelizando lembrando mostrando as novidades eu acho que assim estar junta com outras pessoas que também empreendem às vezes até no mesmo setor para você aprender com elas e às vezes em setores diferentes também cresce muito junto eu acho que a mulher ela tem uma capacidade de união e ela tem que usar isso a favor dela outra característica que eu acho que é essencial para quem está começando a empreender é buscar assim se destacar em áreas que ela antes não conhecia eu acho que a parte de gestão é um dos maiores desafios para quem está começando como é que eu vou organizar aqui o meu financeiro como é que eu vou prestar contas como é que eu vou negociar com o fornecedor porque eu vou ter que comprar como é que eu compro mais barato então ela vai ter que se desafiar todos os dias a fazer melhor e a diminuir os custos e aumentar os lucros como é que ela pode fazer para ela oferecer mais para aquele cliente se antes ela oferecia só um bolo daqui a pouco ela oferece os docinhos daqui a pouco ela tem os enfeites as coisas que montam aquela mesa de decoração então eu acho que ela tem que buscar criar e não se acomodar eu acho que a Elisete falou aqui agora há pouco sobre isso eu acho que a mulher ela tem essa capacidade de estar sempre buscando melhorar e ela não pode perder isso Elisete é não desistir e é começar acho que o primeiro tem que dar o primeiro passo é esperar para iniciar o que você diria também Elisete de conselho interessante ver a Carla porque ela é da área de comunicação ela fala muito da comunicação seja a área de gestão não é esse então mas que conselho você daria para essas mulheres tá o primeiro conselho que eu daria é que ela tenha coragem por quê? porque ela fica às vezes guardando dentro de si uma ideia espetacular e ela não tem às vezes ferramentas ou meios para levar até isso coragem eu acho que ela precisa ter coragem além do conhecimento mas eu acredito também que ela precisa além de tudo isso ser ela mesma tá ela precisa olhar para dentro dela e dizer eu quero eu posso e eu consigo que ela não desista que grandes pessoas grandes mulheres empresárias ninguém imagina quantas vezes ela pensou em desistir e às vezes a questão de um tombo aqui um tombo ali serve para engrandecer serve para fortalecer a mulher não desista ela precisa ter conhecimento ela precisa ter dentro do olho ela precisa ter relacionamento ela precisa ter o que ela tiver mas ela precisa principalmente acreditar nela mesmo porque a partir do momento que ela consegue fazer isso eu acho que ela conquista não é só o mundo não ela conquista é o universo muito bem e quem quiser fazer parte da associação como é que funciona para ingressar ou para participar dessas palestras dessas reuniões que vocês fazem mensalmente como é que funciona? hoje graças a Deus a gente fala com todo orgulho que a gente hoje está em nossa sede a gente ganhou essa sede e é lá no centro de convenções a gente tem uma pessoa lá que faz a adesão nós temos o Instagram nós temos o telefone nós temos o WhatsApp você pode ir na sede pessoalmente também hoje em dia a gente percebe que por conta da pandemia a gente teve uma perda significativa de mulheres mas vocês não imaginam como depois dessa 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 sede elas retomaram até a gente esse programa eu acho que mexeu assim com eu acho que de uma certa forma despertou nelas a vontade de ser uma mulher de negócio então a gente tem esses meios de comunicação e a gente recebe eu pelo menos eu recebo muitas perguntas no meu no meu Instagram tá e é assim é uma uma alegria imensa quando a gente faz hoje hoje não tem tanta burocracia você você entra em contato conosco a gente faz tem uma taxa de adesão de cem reais se você recebe essa linda blusa recebe um kit com bolsa com tudo ela sai de lá linda e maravilhosa para poder ir para os nossos encontros sempre vestindo e equipada com a camisa e é só entrar em contato pelo WhatsApp que é o 981 29 60 30 então a Helena está lá disponível para responder quem quiser se associar fazer parte da associação mulher de negócio quem quiser fazer o programa de desenvolvimento de liderança feminina que gostou também pode entrar em contato com o WhatsApp ou como a Elisete disse lá na nossa sede no centro de conversões e Carla e outra coisa você falou aí e a Elisete também da questão do Instagram das redes sociais de um modo geral como é que vocês tem visto essa transformação digital que tem ocorrido mais de 80% das empresas após esse período da pandemia ou durante a pandemia obrigou as empresas a realizar essa transformação digital como é que vocês tem visto esse crescimento aí nessa utilização das redes sociais ou a importância das redes sociais inclusive na nossa associação nós tivemos muitas ações para estimular as mulheres a conhecer as redes sociais nós tivemos a primeira feira virtual mulheres de negócios fizemos essas mulheres gravarem vídeos ó por exemplo eu fui na época na Autorrinos a Elisete era gestora de lá fiz a Elisete gravar um vídeo falando sobre o trabalho dela não queria muito tímida mas gravou então as mulheres todas gravaram apresentando as suas funções os seus negócios o que elas faziam isso foi uma primeira ação depois nós fizemos bate-papos virtuais com essas mulheres para entender o que elas estavam fazendo para se reinventar durante a pandemia depois nós fizemos outras campanhas para estimulá-las a divulgar os seus negócios nas redes sociais isso é extremamente importante então eu acho que é uma coisa que veio para ficar então muita gente começou a atender e se destacou no virtual e às vezes até fechou a loja física mas as vendas continuaram continuaram no virtual incrível nossas entrevistadas aqui Elisete Alves e Carla Nery e eu passo a palavra para vocês para as suas considerações finais aqui em relação a nossa entrevista já agradeço a participação de vocês agradeço o convite de vocês muito importante o trabalho que vocês desenvolvem especialmente à frente do Mulheres de Negócio nós é que agradecemos a oportunidade para vir aqui compartilhar um pouco da nossa experiência tanto de empreendedorismo como também falar um pouco da Associação Mulheres de Negócio do Piauí que é um é um filho né Luzete é um filho que a gente acabou abraçando e que a gente tem visto crescer graças a Deus assim como muitos negócios saiu da informalidade para a formalidade então a gente espera com essas histórias poder inspirar quem está nos assistindo acho que o programa ele traz muito disso né ideias em debate então hoje nós viemos aqui conversar um pouco e agradecer eu quero aproveitar para lhe entregar o kit da nossa empresa inclusive a gente tem até um slogan que é transporte amor por onde você for que é do nosso projeto social eu acho importante também as empresas terem esse olhar para ações sociais nas suas empresas né e lá a gente faz essa ação que todos os meses nós distribuímos fraldas e leites para o Lá de Maria aqui em Teresina e a Amor e em outros estados também em Fortaleza São Luís onde a gente tem filiais a gente também desenvolve esse projeto que bom Carla obrigado é um trabalho social as empresas precisam também cumprir essa missão social a responsabilidade social é empresarial é importante o desenvolvimento ele tem que estar ligado o desenvolvimento econômico social e o mesmo de todas as pessoas que estão envolvidas no negócio muito obrigado Celizete eu que agradeço gente obrigado por estar aqui realmente hoje foi um dia um dia um pouco incomum para mim estar aqui para mim é uma felicidade e o que a gente diz hoje para as mulheres dizer que as mulheres elas podem ser o que elas quiserem nós temos um slogan juntas somos mais fortes juntas somos mais fortes e isso é tão bom quando a gente a gente grita esse slogan nos nossos encontros e as pessoas e chamam a atenção das pessoas isso para a gente é muito bom e o que eu preciso hoje aqui estar não como mulher como empreendedora como pessoa que a mulher ela precisa acreditar mais nela ela precisa ser mais ela ela precisa estar mais nos locais onde as onde as pessoas as convidem porque o que a gente tem observado nesse meio que a gente está vivendo que as mulheres elas ainda são tímidas elas são ainda um pouco um pouco temerosa mas é para isso que o grupo de mulheres que a associação de mulheres de negócio para isso é tirar essa mulher da zona de conforto do medo da insegurança dela e deixá-la ela e deixá-la pronta para o mercado de trabalho pronta para empreender pronta para ser uma mulher de verdade as pessoas costumam dizer que a que a nordestina tira leite de pedra eu concordo plenamente ela é capaz de tirar leite de pedra e fazer um doce maravilhoso gostoso e entregar dizer também que lá na associação de mulheres de negócio a gente não recebe só mulher não tá a gente recebe homens a gente recebe crianças a gente tem alguns programas voltados para a criança empreendedora também e qualquer pessoa qualquer mulher que queira empreender a gente está lá para abraçá-la que bom obrigado pela participação de vocês e para finalizar você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial do Piauí o Sebrae Piauí oferta no dia 12 de janeiro às 14h30 a palestra online como se tornar um MEI nessa palestra de duas horas o participante se sensibiliza quanto aos benefícios de ser um microempreendedor individual e compreende o MEI como um mecanismo de formalização e fomento ao empreendedorismo inclusive em relação a produtos e serviços desenvolvidos especificamente para esse público a escola do legislativo abre inscrições para um novo curso de extensão sobre lei geral de proteção de dados o curso é destinado a agentes públicos e empresas privadas assim como a todos aqueles que desejam atualizar conhecimentos acerca da lei geral de proteção de dados o início das aulas está previsto para o dia 16 de janeiro e deve acontecer até o dia 20 de janeiro das 18h20 às 21h40 presencialmente agradecemos sua audiência e convidamos você a participar da nossa produção sugerindo pautas e nos enviando feedback dos assuntos discutidos através das nossas redes sociais arroba o dia tv pi e do whatsapp 869 9911 2111 acompanhe também o reprise do programa todo sábado das 9h às 10h da manhã grande abraço e até o nosso próximo programa o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto